Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de matemática e ciência da natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje a gente vai revisar o assunto que a gente falou muito sobre ele, né? Durante esse ano letivo 2021, que é o sistema de numeração decimal. Mas para começar, vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre a história dos números. Vamos lá? Você já deve ter parado para pensar que como surgiu a ideia de número na humanidade. O número é uma ideia abstrata, mas foi sendo construída a partir de situações bastante concretas, bastante verdadeiras. Uma das teorias diz que há mais de 30 mil anos, quando os homens ainda viviam em cavernas e saíam para pescar ou então caçar, eles precisavam controlar as quantidades de peixes, de peixes, de animais que eles capturavam. E para fazer isso, eles pegavam, por exemplo, pedaços de ossos ou de madeiras, ossos de animais já mortos. Então tinha lá um osso e eles iam fazendo marquinhas. Bem, peguei um animal, uma marquinha, peguei outro animal, outra marquinha, peguei outra... E assim eles iam controlando quantos animais ou como estava indo a caça ou a pesca. Eles não tinham a ideia de que aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, havia 6 animais, mas eles relacionavam facilmente essa ideia com os animais. Tem um animalzinho aqui, outro animalzinho aqui, outro animalzinho aqui, ou peixe, o que for. Ele já sabia que esse risquinho era desse, o segundo risquinho era desse e assim por diante. Então ele sabia controlar um pouquinho a quantidade daquilo que ele havia caçado, pescado, buscado. Outra circunstância em que se conta a história do número é a história do pastor ou dos pastores que tinham que controlar o seu rebanho de ovelhas. Isso acontecia da seguinte forma. O pastor tinha lá o seu cercadinho, aqui o portão do cercado, e no cercado várias ovelhas. Era uma quantidade maior que essa, com certeza. O que acontece? Em regiões remotas, regiões pouco habitadas, os pastores abriam de manhã a porteira, as ovelhas saíam para ir comer, pastar, passear, e no final do dia, ou em um certo horário, ele tinha que colocar todas as ovelhas de volta para dentro do cercado. Para que ele não tivesse perdas de ovelhas, ovelhas escapando, ovelhas sendo roubadas, etc., ele precisava controlar certinho a quantidade de ovelhas que saía, a quantidade de ovelhas que voltava. Para fazer isso, muitas vezes, o pastor tinha um saquinho de pano, de pele, alguma coisa assim, e nesse saquinho, ele pegava pedrinhas do chão. Quando ele abria a porteira, ao sair a primeira ovelha, ele pegava uma pedrinha e jogava dentro do saquinho. Saía a segunda ovelha, mais uma pedrinha. A terceira ovelha, mais uma pedrinha, e assim por diante. E ele ia pondo pedrinhas no saquinho para cada ovelha que saía. Ok. Então, quando saíssem todas as ovelhas, ele sabia que a quantidade de pedrinhas que tinha no saquinho era exatamente a quantidade de ovelhas que estavam inicialmente lá no cercado. Ele não sabia também que isso chamava seis, ou ele não tinha dado esse nome. Não existia também o símbolo. Mas ele sabia relacionar cada pedrinha com cada ovelha. No final do dia, quando as ovelhas precisavam voltar, ele fazia da seguinte forma. Chegou a primeira ovelha, entrou. Ele tirava uma pedrinha do saquinho e punha para fora. Chegou a segunda ovelha, entrou. Tirava a segunda pedrinha do saquinho. E assim vai. O que tem que acontecer é que o saquinho tinha que ficar vazio quando a última ovelha entrasse. E aí era certeza que a quantidade de ovelhas que saiu de manhã e a quantidade de ovelhas que voltou ao final da tarde era exatamente a mesma. Assim, ele controlava direitinho o rebanho. Claro, se entrassem todas as ovelhas que ele tinha ali na frente dele e sobrassem pedrinhas no saquinho, significava que alguma ovelha ainda estava perdida. Ele precisava ir atrás para buscar ou para ver o que aconteceu. A ideia de número foi evoluindo conforme as civilizações foram se formando e descobriram a escrita, desenvolveram a escrita. E aí cada civilização desenvolveu também um sistema de numeração. Os que a gente mais destaca são os egípcios, os babilônicos, os romanos, os maias e o sistema decimal que nós conhecemos também como indo-arábico, que é o que a gente usa hoje. Os egípcios usavam um sistema de numeração de base 10, ou seja, eles agrupavam de 10 e 10, como nós fazemos hoje. Uma unidade, depois 10 unidades são uma dezena, etc. Mas eles usavam os símbolos deles, que eram estes. Este primeiro símbolo indicava uma unidade, este símbolo parece uma ferradura, indicava 10, este símbolo 100 e assim por diante. Os egípcios, por exemplo, para escrever o número que hoje escrevemos, os 131, eles usavam uma vez o símbolo do 100, depois três símbolos que valem 10, 130 e 1. 100 mais 30 mais 1. Observe que o sistema egípcio é não posicional, porque se eu mudar a posição dos símbolos, o valor do número continua o mesmo. Eu poderia colocar aqui os 30, depois o 100 e depois o 1. Isso continua sendo o 131. Observe também que no sistema de numeração egípcio não existe um símbolo para um número muito especial, que é o zero. Não tem um símbolo do zero. Eles não precisavam, da maneira que eles organizavam, eles não precisavam usar o zero, um símbolo para o zero. Os babilônicos usavam o sistema sexagesimal, ou seja, agrupavam de 60 em 60. Eles tinham um símbolo para a unidade, que era algo como isto. E eles iam agrupando. Então, aqui seria o número 1, aqui teríamos o número 2. A dezena era indicada dessa forma e também ia sendo agrupada. 10, 20, 30. O número 23, por exemplo, seriam duas dezenas e três unidades. Também não temos no sistema de numeração babilônico, um símbolo para o zero. Aqui você tem alguns exemplos de números formados usando o sistema de numeração babilônico. Olha o 34. Três dezenas e quatro unidades. Observe que, quando eles iam mostrar quatro unidades, eles colocavam uma unidade aqui e as outras três aqui. O sistema de numeração romano, você também já conhece. Ele usa este símbolo para a unidade, o símbolo que associamos à letra V para cinco unidades, x para 10, l para 50, c para 100, d para 500 e m para 1.000. Para formar um número em algarismos romanos, nós usávamos, ou eles usavam, estes símbolos convenientemente. Por exemplo, para formar o número 2, eles usavam dois símbolos de unidade, o que a gente reconhece hoje como a letra I e I. Se eu quisesse formar o número 7, eu colocaria o V, que é o 5, e I. 5 mais 2 são 7. Por outro lado, se eu escrever VI, eu tenho 5 mais 1, que resulta em 6. Mas, se eu colocar o I e depois o V, aqui a coisa muda. Quando eu tenho um algarismo de menor valor antes de um de maior valor, eu subtraio do maior esta quantidade menor. Então, 1 tirando de 5, são 4. Este é o número 4, é o símbolo para representar o número 4. Os romanos não usavam mais de três vezes o mesmo símbolo para representar o número. Então, este é o número 1, este é o número 2, este é o número 3. Para o número 4, não se faz isso de acordo com o sistema de numeração romano. Coloca-se 1 e depois o V do 5, quer dizer 5, tira 1, eu formo, então, o número 4. Observe, então, que o sistema romano é posicional, porque, de acordo com a posição dos símbolos, nós temos números diferentes. Também não temos algarismo ou símbolo para o zero no sistema de numeração romano. Os maias utilizavam os símbolos um pouco diferentes. Eles tinham um símbolo para o zero, que era esta concha, e, a partir de então, eles tinham pontos e barras. E eles usavam pontos e barras, sendo que cada ponto era uma unidade, mas, quando chegava no 5, eles agrupavam usando uma barra. e este conjunto de 20 símbolos compostos desta forma formavam a base da numeração maia. Então, a gente diz que os maias agrupavam de 20 em 20. O sistema de numeração maia é vigesimal. Sistema de numeração vigesimal porque eles agrupam de 20 em 20. O nosso é decimal porque agrupamos de 10 em 10. Veja aqui, para formar o número 17, nós temos 5, 10, 15, 16, 17. O nosso sistema de numeração, ou seja, o sistema de numeração indo-arábico, é o sistema de numeração que acabou ficando mais fortemente para a humanidade. Vamos lembrar que os algarismos que nós usamos no sistema de numeração indo-arábico são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o zero. Estamos falando dos algarismos. Para compor um número, por exemplo, 473, a posição dos algarismos tem influência no valor do número. Eu quero dizer que se eu trocar isso de ordem, eu mudo o número que eu estou escrevendo, por exemplo, 347. Usa os mesmos algarismos, mas tem valores diferentes, 473, 347. É um sistema chamado decimal porque nós agrupamos de 10 em 10. E temos o algarismo 0, no nosso sistema. Esse sistema de numeração que foi criado pelos hindus e depois muito divulgado pelos povos árabes, porque eles tiveram uma influência muito grande em muitas partes do mundo, inclusive na Europa, é o que acabou ficando sendo usado desde o século XVI pelos europeus. E naquela época, principalmente com as grandes navegações e a expansão dos domínios europeus pelo mundo, esse sistema de numeração foi sendo amplamente utilizado. Hoje, é o mais utilizado entre a humanidade. Para que você tenha uma rápida noção de como isso se encaixa no tempo, ali pelos anos de 4 mil a 3 mil antes de Cristo, nós tínhamos o surgimento, o desenvolvimento dos sistemas de numeração egípcio e babilônico. Ali perto do ano mil antes de Cristo, nós estamos falando da civilização maia. O sistema de numeração maia surge, é desenvolvido por ali. Em 700 antes de Cristo, para frente, por ali, nós temos o sistema de numeração romano sendo desenvolvido e utilizado. E em torno de 600, do ano 600 depois de Cristo, é que o sistema de numeração indo-arábico começa a ser apresentado para o mundo. mas demorou bastante para ele ser bem utilizado. Somente lá para frente, lá pelos, em torno dos anos 1300 depois de Cristo, para frente, o sistema indo-arábico começa realmente a ganhar espaço no mundo. Com isso, você pode ter visto semelhanças e diferenças entre esses sistemas de numeração e, analisando um pouco, ver por que que o nosso sistema de numeração, o sistema de numeração indo-arábico, é o que prevalece na humanidade. Até o próximo vídeo! Como vocês puderam ver, o nosso sistema de numeração é o sistema indo-arábico, né? O sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base. Nele, os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vão ser utilizados para contar as unidades, as dezenas, as centenas e assim sucessivamente, porque nós vamos ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, assim como a gente vai ver de milhão, de bilhão e assim por diante. Mas, nós utilizamos aí o número 10 como base, por isso que nós dizemos que o nosso sistema de numeração é o sistema de numeração decimal. utilizamos 10 algarismos para a composição dos demais números. Nesse sistema, quando colocamos o número 0 à direita de um algarismo, é o mesmo que multiplicar esse número pela base 10, isso é, a gente vai multiplicar por 10. Se eu coloco um 0 após o número 5, então é a mesma coisa de eu multiplicar 5 vezes 10, que vai equivaler ao numeral 50. Quais são as características do sistema de numeração decimal? Vamos lá. O sistema de numeração decimal, nesse sistema, os números, eles são organizados com base no agrupamento de algarismos indo-arábitos e é com eles que é possível escrever qualquer número. Então, a gente utiliza os algarismos indo-arábitos, que são aqueles que vão de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esses são os algarismos indo-arábicos que são utilizados para compor todo e qualquer número, certo? Então, a gente utiliza esses 10 algarismos para compor outro número, outros números, né? Um dos principais aspectos desse sistema de numeração é que 10 unidades equivale a uma dezena. Então, se eu tivesse 20 unidades, seria 2 vezes de 10, então, nós teríamos 2 dezenas. Cada grupo de 10 unidades forma aí uma dezena. 10 dezenas, que são 10 grupos de dezenas, né? Lembrando que dezenas é o conjunto de 10, vai formar o quê? Uma centena. Então, a gente poderia dizer que 100 unidades é igual a uma centena. 10 dezenas também é o mesmo que uma centena, uma vez que a dezena equivale, uma dezena equivale a 10. Então, 10 de 10 é a mesma coisa de 10 vezes 10, que seria 100, 100 unidades, que equivale a uma centena. 10 centenas, que são 10 grupos de 100, cada grupo, vai equivaler a uma unidade de milhar, que é a mesma coisa de 10 vezes 100, que equivale a mil unidades, né? Mil unidades é o mesmo que uma unidade de milhar. E 10 unidades de milhar, que é 10 grupos de mil, cada um, vai equivaler a uma centena de milhar. E assim, sucessivamente, mas sempre a gente tem como base a base 10, certo? Por exemplo, temos aqui alguns. 873, 873. Vamos fazer a decomposição desse número? Então, nós temos 873 é o mesmo que 800 mais 70 e mais 3. Nisso aqui, a gente lembra, é um assunto que a gente viu, né? Falando sobre o sistema de numeração decimal, que é sobre o valor relativo e o valor absoluto. 3 é 3, 7 é 7, 8 é 8, né? Aí a gente está falando sobre o valor absoluto do número. Agora, já no valor relativo ou também chamado de valor posicional, o número, ele muda o seu valor de acordo com a posição que ele ocupa. O algarismo, na verdade, muda o seu valor de acordo com a posição que ele ocupa em um número. Então, o 3 está aqui na casa das unidades, né? 3 vale 3. O 7 está na casa das dezenas, então são 7 dezenas e não simplesmente 7. Se são 7 dezenas, é o mesmo que 7 vezes 10, que é igual a 70 unidades. Já que o 8 ocupa a casa das centenas, não é simplesmente o número 8, são 8 centenas. cada centena equivale a 100 unidades. Então, é o mesmo que a gente dizer que 8 centenas é igual a 8 vezes 100, que equivale a 800 unidades. Assim, esse número ao ser decomposto ficaria como 800 mais 70 mais 3, que equivale a 873. Cada um dos algarismos apresenta uma ordem e sempre devemos começar analisando esse algarismo, a gente vai da direita para a esquerda, a gente observando aqui, mas no número, se a gente for analisar bem o número, você dá a esquerda para a direita, mas a gente analisando aqui, observando o número, a gente vai da direita para a esquerda. O primeiro, o último número aí, neste caso, ocupa a ordem das unidades, que seria a primeira ordem. primeira ordem, as unidades, segunda ordem, dezenas, terceira ordem, centenas, sempre da direita para a esquerda que a gente vai analisar esses números. Neste caso, esses três primeiros números, eles fazem parte da classe das unidades simples, unidade, dezena e centena. Classe das unidades simples, são as três primeiras ordens. Aí, depois nós temos a quarta, quinta e sexta ordens. Neste caso aqui, nós temos a classe dos milhares, onde vai estar o que aqui presente dentro desta classe? Vão estar unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Nós temos também a classe dos milhões, que vocês vão ver mais para frente, que vai envolver quais ordens? Aí já seria a sétima, a oitava e a nona. Aí vem unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim sucessivamente. Cada três números formam uma classe, certo? Cada três números formam uma classe. A gente analisa o número da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se tiver milhão no meio, aí a gente vai ter unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Se tiver bilhão, do mesmo jeito, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Sempre vai ter unidade, dezena e centena. Agora a gente tem que analisar se faz parte da classe das unidades simples, classe dos milhares, classe do milhão, dos milhões, neste caso, ou dos bilhões, e assim sucessivamente. A classe de um número, ela é determinada separando-o de três em três algarismos, como eu disse para vocês. na classe das unidades simples, vão estar envolvidos os números de primeira à terceira ordem, milhares, da quarta à sexta ordem, do milhão, da sétima à nona ordem, da classe das centenas de milhões, da décima ordem até a décima segunda ordem, e assim sucessivamente. E quais são os materiais que a gente pode utilizar para que a gente possa compreender melhor os números de numeração decimal? Os sistemas de numeração decimal. Nós já vimos na outra aula, eu apresentei para vocês o ábaco e o material dourado. E aqui a gente vai analisar aqui esse ábaco. Olha só, analisando, como eu disse para vocês, sempre da direita para a esquerda para a gente poder colocar os números e a gente conseguir escrever aí que número é esse. Que número está presente aí no ábaco? Qual é o número? A gente tem que realizar a contagem aí dessas bolinhas coloridas para que a gente consiga escrever que número é esse. Aí nós temos aí, na primeira ordem que é a unidade simples, temos quantas bolinhas? 4. Então a gente vai colocar o 4 aqui na tabelinha para poder ajudar a gente a compor esse número, certo? Aí nós temos quanto aí na segunda ordem? Nós temos 6. Então vamos colocar aqui na dezena simples. Na terceira ordem temos quantas bolinhas? 2. Então, o número 2 vai estar aí na centena simples. Aí na quarta ordem nós temos quantas bolinhas? 5, né? Que vai fazer parte aí da unidade de milhar. Uma bolinha na dezena de milhar e 4 bolinhas aí na centena de milhar. Que número seria, então? Seria 415.264. Outro material que é utilizado também para que a gente compreenda direitinho o sistema de numeração decimal é o material dourado. Aqui nós temos o cubo equivale ao quê? Não, vamos começar do pequenininho, os cubinhos menores. Aqui nós temos as unidades, certo? Aqui, esse conjunto de 10 cubinhos, né? Vai formar essa barrinha aí. Nós temos a dezena. Aqui nós temos o quê? A centena, né? Que vai ser esses 10 dezenas. Nós temos 10 dezenas aqui que equivale a uma centena. E aqui, esse cubo maior equivale a uma unidade de milhar. Então, que número poderia ser escrito com esse material aqui? Então, uma unidade de milhar, mil. Uma centena, cem, né? Mil mais cem, mil e cem. Duas dezenas equivale a vinte, né? Então, mil cento e vinte e três unidades. Então, mil cento e vinte e três seria o número. Aqui nós temos algumas plaquinhas, as barras e os cubinhos. Olha só. Duas placas equivale a duas centenas. Duas centenas são duzentos unidades. Quatro barras aqui é quatro dezenas, né? Quatro dezenas é quatro vezes dez. unidades que equivale a quarenta unidades. Quatro cubinhos equivale a quatro unidades. Aqui a gente já tem o quatro. Então, seria duzentos e quarenta e quatro este numeral. Olha esse aqui. Nós temos aí as peças, né? Que foram utilizadas em unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Nós temos uma unidade de milhar, duas centenas, uma dezena e três unidades. Então, nós temos o quê? Um mil, né? Um mil duzentos e treze. Porque é uma dezena mais três. Dez mais três, treze. Então, mil duzentos e treze. Seria um número. Vamos ver se você aprendeu aí o valor posicional. Vamos lá. Com as fichas mil, vinte, cem mil, perdão, cem mil, vinte mil, três mil, quatrocentos, cinquenta e seis, que número eu formo? Olha só que número que a gente forma. Cem mil mais vinte mil, cento e vinte mil, mais três mil, cento e vinte e três mil, mais quatrocentos, cento e vinte e três mil, quatrocentos, mais cinquenta, cento e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta, mais seis unidades, cento e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis. Olha o próximo. Com as fichas três, trinta, trezentos, três mil e trinta mil, que número você consegue formar? Tente aí formar esse numeral. A ordem está diferente, né? Está diferente da que a gente viu no início. No início foi mais fácil, porque estava na ordem, né? Do maior para o menor. E assim a gente só iria somando. E aqui também a gente pode fazer a mesma coisa, né? Você pode fazer, compor esse número do maior para o menor, então você vai somando aí do menor para o maior. Como, por exemplo, a gente tem três mais trinta, trinta e três. Trezentos mais trinta e três, trezentos e trinta e três. Três mil mais trezentos e trinta e três. três mil trezentos e trinta e três. Trinta mil mais três mil trezentos e trinta e três. Vai ser o quê? Trinta e três mil trezentos e trinta e três. Vamos para o próximo. Olha só, com a ficha sessenta, sete mil e noventa mil, qual número você consegue formar? Nós pegamos noventa mil mais sete mil, noventa e sete mil, mais sessenta, noventa e sete mil e sessenta. Com as fichas duzentos mil, trinta mil, duzentos, vinte e três. Que número você consegue formar? Olha só, como é que a gente fez aqui para poder resolver isso. Duzentos mil mais trinta mil, duzentos e trinta mil. Duzentos e trinta mil mais duzentos, duzentos e trinta mil e duzentos. Mais vinte, duzentos e trinta mil, duzentos e vinte. Mais três, duzentos e trinta mil, duzentos e vinte e três. Vocês podem ir somando ou vocês podem também fazer aquela tabelinha, né? Colocando lá a classe da unidade simples, a classe das unidades de milhar e assim ir colocando unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e escrevendo os números aí de acordo com a ordem. Sempre da direita para a esquerda. Que número você consegue formar com sete dezenas de milhar, oito centenas de milhar e seis centenas? Aí complicou um pouquinho mais, né? Sete dezenas de milhar equivale a setenta mil. São sete dezenas de milhar. Uma dezena de milhar seria o quê? Dez mil. Então, dez mil vezes sete, setenta mil. Oito centenas de milhar equivale, cada centena, a cem mil. Cem mil vezes oito, né? Somando aí cem oito vezes, cem mil oito vezes, nós vamos ter oitocentos mil. E seis centenas, cada centena tem cem unidade, então, se são seis, são seiscentas unidades. E aí a gente iria somar oitocentos mil mais setenta mil mais seiscentos. Seria igual a quê? oitocentos e setenta mil e seiscentas unidades. Bom, gente, agora vocês vão pegar o percurso pedagógico de vocês, ler direitinho aí, as orientações foram deixadas pelo seu professor, pela sua professora, realizar essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. A gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.